E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje trajo pra vocês como foi o pior cenário possível do Ben Supremo Isso mesmo, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Como assim Daniel? Você não tinha dito que o Ben Supremo era apenas um título para aquele Ben 10.000 E ele não era um Supremo de verdade Calma, 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 vou explicar, vou explicar toda essa questão no vídeo de hoje Mas antes, quero explicar pra vocês o meu TikTok, né, tô fazendo vídeos por lá Algumas curiosidades de Ben 10, se você quiser me seguir por lá, eu vou deixar aí na descrição, beleza? E também, o que eu gostaria de divulgar aqui é o Capeco Que o Capeco, ele é o cara que ele fez, ele me ajudou aqui no roteiro desse vídeo de hoje Que o Capeco, pra quem não sabe, ele é um colaborador da Wiki americana, sim O garoto não é pouca coisa, né, ele é usuário ativo do meu Twitter Também, se você quiser seguir, deixa também na descrição pra vocês seguirem ele Ele é um fã de longa data de Ben 10 E também, galera, ele foi chamado aqui pra explicar o processo de evolução dos humanos em Ben 10 Por causa que ele tem um certo conhecimento na área biológica, medicinal Por causa de um curso que ele fez na faculdade, entendeu? Então, todos esses conceitos técnicos, eles vão ser explicados pelo vídeo É isso, galera, pode confiar no cara que ele entende muito do assunto Então, vamos lá Galera, a gente imaginar como seria o pior cenário possível Ao longo de milhões de anos Pra sociedade humana, de certa forma, não é um feito pequeno Com certeza, né? Por causa da complexidade das nossas civilizações Os vários processos, né, que cometem no processo de desenvolvimento tecnológico, né Que gera uma multilidade de possibilidades ramificadas Que explicam o mesmo fato O fato é que o humano supremo é apresentado em supremacia alienígena Pra melhor ilustrar essa dificuldade É possível comparar os humanos aos áreas do universo Ben 10 Enquanto os alienígenas possuem biomas, tecnologias E até mesmo aparências relativamente homogêneas Os humanos possuem um planeta com a multilidade de disposições geográficas Culturas, etnias e diferentes níveis de desenvolvimento tecnológico e social Ou seja, os seres humanos têm mais biodiversidade Mas, assim, pra uma explicação mais adequada do processo Até a função evolutiva atingir o humano evoluído em milhões de anos teóricos Usando bem 10 mil retornos É necessário levar todos esses fatores em conta Daí a complexidade E como auxílio a esse processo, pra deixar o vídeo até mais didático A gente vai iniciar descrevendo como funciona o humano supremo do universo Ben 10 Logo de cara, a gente vai estabelecer que o Ben Tennyson É a amostra de DNA humano da corrente condom Beleza? A gente poderia até hipotetizar que originalmente a amostra humana era diferente Só que o Derek J. White, ele falou que se um alienígena usasse o Omnitrix pra virar humano Ele se pareceria com o Ben pela sua longa afinidade dele com o relógio Daí a gente irá a conclusão de que se a transformação humana no Omnitrix converge pra essa aparência do Ben Então é possível que o DNA dele tenha subscrito a amostra humana da corrente condom ao longo do tempo Já que sabemos que o Omnitrix é uma conexão sem fio com a corrente condom Como mostrado no episódio de Primes Sendo assim, os termos Ben Supremo e Humano Supremo São quando falamos de transformações sinônimos Não é apenas um título como a gente pensava anteriormente Não, é a mesma coisa Humano Supremo e Ben Supremo são sim sinônimos Agora o segundo passo é estabelecer quais exatamente são as habilidades do humano supremo da simulação Daí a gente vai usar duas teorias, beleza galera? A primeira teoria, ela defende que os humanos supremos são simplesmente Seres de atributos aumentados Atributos como resistência, fôlego, força, agilidade, velocidade, inteligência Reconhecimento de padrões Tudo isso seria melhorado na forma suprema Mas as coisas param aí na teoria 1 Essa teoria diz que as habilidades alienígenas que o Ben 10.000, que o Ben Supremo desenvolve Ainda com a aparência humana são algo totalmente externo à evolução Tipo, são produtos do próprio Omnitrix Que não é um dispositivo biológico Então ele não está envolvido ali na biologia do humano supremo, entendeu? Só que agora a gente vai dar um motivo por que essa teoria não é única Por dois motivos principais O primeiro motivo é que espécies como a espécie do atômico Os cronosapianos e também os topoedanos Já mostram que é sim possível partes inorgânicas Ou até mesmo semi-robóticas Elas surgem ao longo do processo evolutivo no universo Ben 10 Aí o segundo motivo também é que a gente já estabeleceu que o Ben Supremo e o humano supremo são sinônimos Quando se trata de transformação do Omnitrix Então as gerações simuladas na função evolutiva do Supremo Omnitrix Tecnicamente lidariam com os descendentes do Ben Aquela questão O Ben seria o primeiro ali na simulação Mas os próximos, os descendentes, seriam todos os descendentes do próprio Ben Que iriam evoluindo, evoluindo, evoluindo Até chegar na forma suprema, entendeu? Como a gente está acostumado a usar aqui nessa série Então galera, baseado nisso, a segunda teoria diz que o que? Que é sim possível que o Super-Homnitrix tenha sido infundido Numa espécie de mutualismo mesmo ao longo das gerações O resultado final seria um humano supremo que tem não só atributos aumentados Se torna uma espécie de super-homem sem raio laser e voo Também consegue utilizar as habilidades alienígenas nativamente desde o nascimento Assim explicamos porque é sim possível que o Omnitrix do Ben Supremo não seja algo externo Mas sim algo embutido na própria transformação Beleza, agora vamos explicar porque a aparência do Ben Supremo é literalmente igual ao do Ben 10.000 Supremo Por que não muda? Isso também vai ser explicado aqui através de duas teorias A primeira teoria, ela defende que o processo evolutivo do DNA do Ben Tinha sido envolvido não a reprodução humana por meios convencionais Mas sim pela formação de clones genéticos do próprio Ben Que eles tiveram o seu DNA modificado para tanto embutir o Omnitrix desde o nascimento Quanto para melhorar os atributos físicos e mentais Essa modificação genética poderia acontecer por meio de tecnologias Como essa que está aparecendo na tela, que eu não sei ler o nome não Eu vou só colocar o nome aí na tela Mas essa é uma tecnologia que serviria para uma edição de DNA, entendeu? Edição genética Como a gente está falando de milhões de anos de evolução Essas tecnologias evoluiriam ao ponto de dar uma certa estabilidade aos clones do Ben Que serviria para umas próximas gerações na simulação do Super Omnitrix Agora a segunda teoria é mais complexa e ela envolve uma multilidade de fatores O primeiro fato é o que? É a globalização Como um mundo cada vez mais conectado e com essa tendência com o passado dos anos É se imaginar que as populações fariam reprodução entre si De mínimo é muita possibilidade de especiação na espécie humana Seria a formação de uma nova espécie ramificada a partir dos humanos de hoje em dia Como a imagem mostra, essa imagem que está aparecendo aí na tela Quando a população é separada em duas, suas mutações acumulam exclusivamente para o seu grupo Ao ponto de que com o passar dos anos eventualmente nem mesmo serão da mesma espécie Ou seja, a globalização iria permitir uma miscigenação Já matamos a possibilidade de surgir uma espécie ramificada de humanos Temos uma relativa homogeneidade das características genéticas dos humanos do futuro Lembrando aqui que essa miscigenação não estou me referindo à questão de etnia Essas coisas não É mais uma diferença ali nas características genéticas diferenciadas, entendeu? Aí outro fator levado em consideração é a edição genética que foi citada, né? Que assim, a edição genética é o quê? Ela pode ser utilizada assim nos problemas com racismo, né? Que é uma coisa par, isso aí, tá ligado? Tipo, algumas pessoas, por exemplo, chineses Eles dizem, não, vamos usar aqui a edição genética Porque eu não quero que nasça filhas de mulheres Eu quero que nasça filhos homens, entendeu? Nesse caso, eles usam essas modificações genéticas para isso Assim, aqui no caso do bem Nessa simulação, eles já seriam um herói conhecido aí Que salvou o universo, incontáveis vezes, entendeu? Eles iriam contar com o bem para ser o herói Que iria ajudar eles a poder sobreviver Aquele cenário que eles estivessem passando, entendeu? Eles confiariam 100% no bem A conta de que os descendentes deles, né? Os seres humanos Eles iriam usar essa edição genética Para eles parecerem com o próprio bem, entendeu? Do mesmo jeito que alguns avós, eles passam o nome, né? Para os netos A própria família do bem tem isso, né? O bisavô do bem, ele também se chama bem, entendeu? Aí o nome dele é uma homenagem ao seu bisavô Do mesmo jeito seria aqui Eles iriam querer manter a imagem do bem Eles tinham que se lembrar do bem Então, para isso, seus descendentes Eles seriam a mesma coisa Seriam como basicamente clones, entendeu? Porque não ia mudar nada Tudo isso para manter a sua imagem na memória de todos Não ser esquecida É uma coisa semelhante que acontece com o bem 10 mil do clássico, né? Que a gente vê que tem estados Mostrando a sua imagem e tudo mais É uma coisa semelhante Beleza Agora, assim A teoria 1, ela explica Que os atributos aumentados dos humanos supremos Seriam como modificações genéticas Mas como a teoria 2 encara isso? Do jeito clássico, tá ligado? Desastres globais Há várias hipóteses para explicar Como a raça humana acabaria E elas serviriam de base para explicar As adaptações do bem supremo É claro que, como em todo o pior cenário possível A gente não está falando do pior cenário de fato Mas sim do pior cenário possível Que a espécie não seja completamente extinta É por causa que, cara O pior cenário possível Para qualquer espécie é o fim do universo, tá entendendo? Mas que a gente está falando do pior cenário Que a espécie vai conseguir sobreviver Então as coisas são mais específicas, tá entendendo? Então, assim Uma coisa que poderia explicar os atributos Como força, agilidade E até mesmo resistência aumentadas Seriam um apocalipse global mesmo Se o apocalipse não iria destruir 100% O mundo antigo, não Porque as pessoas ainda tinham que lembrar do bem tenso Para que seus descendentes mantessem a sua aparência Via a modificação genética Então, assim A gente não vai voltar para a idade da pedra, por exemplo Mas várias coisas poderiam desencandiar isso Tipo, poluição, desmatamento excessivo Algo que colapse a economia global Por escassez de recursos E até uma guerra nuclear Outra possibilidade seria um meteoro Não um meteoro que ia extinguir a vida da Terra Não, mas seria o suficiente Para levantar a poeira na atmosfera Para diminuir a incidência de luz solar na troposfera E assim iria prejudicar a agricultura, por exemplo Através disso, os humanos supremos Poderiam evoluir para ter algumas habilidades não mostradas Como resistência, altos níveis de radiação Então, assim Dessa forma, com a dificuldade na agricultura Iria exigir de formas criativas e engenhosas Para sobreviver mesmo num coletivo Entendeu? Então, assim Isso poderia aumentar os atributos mentais Dos humanos no pior cenário Os humanos no pior cenário Eles iriam evoluir em quesita inteligência Mas por que você pode até perguntar Ah, mas se ele vai evoluir em inteligência Por que o bem supremo não tem um cérebro maior? Tem uma discussão sobre isso Ah, os neandertais e os homossaps Que eles são dois tipos de hominídeos Que até hoje o povo se pergunta Quem é o mais inteligente? Aí, ah, os neandertais Eles têm um cérebro maior Aí a pessoa pode pensar Ah, é mais inteligente Mas não necessariamente Porque assim O cérebro maior não significa ser mais inteligente A gente vê isso na própria série O artrópico diz Ah, eu sou mais inteligente Porque o meu cérebro é maior Isso não é verdade Porque o azimuth, um galvaniano Ele é menor do que o cérebro chacianos Mas mesmo assim Ele é mais inteligente Confirmadamente Galvaniano, eles são mais inteligentes Que o cérebro chacianos Ele tem até dois cérebros E tudo mais, entendeu? Então isso não influencia Então não necessariamente O humano supremo Precisaria ter um cérebro maior Para simbolizar que ele ficou mais inteligente Entendeu? Agora vamos falar da afinidade mágica Porque o bem supremo Ele demonstrou ter aí As habilidades mágicas e tudo mais Então para explicar isso Eu vou usar aqui de exemplo A Pax Romana é a Idade Média E por cima, né? Sem dar muitas e muitas explicações É basicamente assim Que a Europa Ela estava numa espécie de Era de ouro e tudo mais Que era E essa é a Pax Romana, entendeu? Teve importantes avanços culturais Só que assim Teve a decadência do Império Romano Depois de um tempo Que isso fez com que A civilização regredisse E o misticismo Antes considerado bárbaro e selvagem Voltou à cultura popular europeia E aqui isso é considerado um apocalipse, entendeu? Então do mesmo jeito Seria aqui, né? Que eu falei do meteoro A poluição, guerra nuclear Coisas do tipo Também seria o apocalipse da mesma forma E como em todo apocalipse O misticismo e o obscurantismo Fica em ascensão Ou seja, os humanos iriam buscar mais De conhecimento esotérico Sobre a magia Essas coisas Para poder se reinventar E auxiliar na reconstrução da humanidade Entendeu? Então por isso que os humanos Eles aumentaram a sua afinidade mágica E o bem supremo Ele tem lá O seu uso de magia também Você pode perguntar Daniel, mas por que o bem supremo Ele não tem os poderes do usar Por exemplo, XLR8 supremo Porque, tipo assim Se é o pior cenário Por exemplo, milhões de anos Não só os seres humanos Iriam ter um processo de evolução Justamente os quinesceleranos Eles vivem no planeta Terra Como mostrado aí No universo Os quinesceleranos da cidade de baixo Então eles poderiam sim Estar evoluindo assim No processo do pior cenário Mas poderiam? Poderiam sim A gente pode explicar isso Através das teorias Se for a teoria que o Omnitrix É embutido geneticamente no usuário Isso é explicado pelo fato De que a amostra genética incluída É decidida no momento Da modificação genômica Entendeu? Teria a escolha de virar o ar Tanto não evoluído Como na forma suprema Mas se a teoria For que o Omnitrix Não é embutido Nem precisa de muita explicação Simplesmente O humano evoluiu Mas o Omnitrix Continua sendo O Omnitrix do tempo presente Entendeu galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Daí Ficou um vídeo assim Mais complexo Maiorzinho né Porque é um assunto Cheio de teoria Cheio de explicações Então espero que vocês tenham entendido Qualquer dúvida Coloca aí nos comentários Se tiver alguma dúvida Se possível Assiste esse vídeo várias vezes Para poder entender bem Direito o conceito do humano supremo Mais uma vez Agradecer ao Capeco Que ajudou demais No roteiro Ficou um roteiro muito da hora Um vídeo muito incrível É isso Deixa aquele like Se inscreve no canal Seja membro Ativa o sininho Falou e tchau